Olá! Sejam bem-vindos ao Get Edu News! Estamos aqui com novidades e lançamentos do Universo Google para você, educador, ficar sempre atualizado e que possa oferecer aos seus alunos os melhores recursos disponíveis. É isso aí, Célio! E hoje, além das novidades do Google Arte e Cultura, novidades muito legais, nós vamos mostrar a vocês um pouquinho de como foi o nosso simpósio na semana passada. Bem lembrado, né? O simpósio da Get Edu e do Google Workspace for Education teve a participação de alguns professores e gestores que estão fazendo trabalhos fantásticos com a plataforma para inovar em suas aulas e oferecer as melhores experiências para os seus alunos. Além desses professores, de locais diferentes do Brasil, nós tivemos algumas dicas valiosas dos formadores da Get Edu, ensinando como utilizar alguns recursos e ferramentas da plataforma para incrementar ainda mais a sua aula. Bom, que tal começarmos pela novidade do Arte e Cultura e depois falar do nosso simpósio? Boa! Você lembra que no último programa nós falamos que o Google adicionou Brasília ao seu passeio turístico virtual? Agora foi a vez de alguns dos monumentos turísticos mais famosos do mundo entrarem para a galeria de itens que a realidade aumentada traz para dentro do seu ambiente 3D. Mas espera aí, né? Então quer dizer que lá no navegador, além de animais, dinossauros, carros e atletas das últimas Olimpíadas, a realidade aumentada também vai colocar os principais monumentos históricos dentro da minha casa. Bingo! É exatamente isso! A equipe do Arte e Cultura do Google adicionou seu tour virtuais em 3D de pontos de referência icônicos ao seu produto de pesquisa, incluindo monumentos importantes como a Basílica das Torres de Tóquio, Santa Crocs, Santa Maria Novela em Florença, enfim, vários monumentos fantásticos. Ao todo foram 98 monumentos em todo o mundo que agora podem ser vistos em 3D. Com todos os objetos de realidade aumentada na pesquisa Google, esses monumentos 3D começam com um modelo giratório que pode ser ampliado da visualização em realidade aumentada na pesquisa do Google. E aí ela difere do Google Up, pois permite aos usuários colocar todos os monumentos 3D em seu ambiente. É muito legal! Agora, graças ao Google, nós podemos, literalmente, conhecer o mundo todo sem sair de casa. Tirar a foto achando que eu tô lá no meu momento. Dá de uma aula! Bom, foi com esse intuito de aprender sem sair de casa que a Guiat Edu transmitiu na semana passada o simpósio Google Workspace for Education com a participação de professores e gestores que vem se destacando no uso criativo das ferramentas para elaborar suas aulas. Bom, o simpósio foi muito legal, realizado em três dias consecutivos. E nós vamos mostrar um pouquinho de cada um dos dias aqui para vocês. Bom, vamos começar pelo primeiro dia. Vamos lá. O primeiro dia foi um palco para falarmos do e-book colaborativo que a Guiat Edu fez junto com estados e municípios nesse momento de pandemia. Verdade. Bom, e aí depois da abertura, nós demos a palavra para a Sheila e para a Glaucia, professoras de canoas no Rio Grande do Sul, que mostraram estratégias de como aproveitar o que aprendemos durante a pandemia, como continuamos usando as ferramentas nas aulas presenciais e como planejar as suas aulas com essas ferramentas. Célia, as experiências da Sheila e da Glaucia foram muito enriquecedoras e elas trataram do assunto com muita competência. Mas o mais legal é que elas deixaram o clima lá em cima para os palestrantes que vieram à cidade. Verdade. E aí, em seguida, chegam Juca e Velber, que entraram no simpósio bem mais tranquilo, né? Depois do momento que elas já deram de entrada. Juca, já tem uma vasta experiência com canais. O canal dele no YouTube já é bem conhecido dos nossos alunos, né? Juca, que é lá no nosso Grosso do Sul. Juca, vem pra cá. Habitat Natural. Pô, aí também não, né? Habitat Natural. Vem pra casa, Habitat Natural já. Ó, pra quem não segue ainda o Juca, acesse o canal. Juca, fala o nome do canal aí, porque é muito legal. É próprio Juca mesmo. Tem muito material interessante. Prop Juca. Prop Juca mesmo. Coloca a Prop Juca no YouTube e você me acha lá, rapidão. Ele veio mostrar que podemos utilizar as ferramentas do Google Workspace for Education até mesmo quando não há internet disponível. Verdade. Já Velber, professor de Matemática e Física do Espírito Santo. Ele veio falar um pouquinho do Google Sala de Aula e Google Meet pra encontros presenciais. Mesmo aqui, depois que tudo voltar ao normal e os alunos voltarem à sala de aula. Super importante. E assim terminamos o primeiro dia do simpósio. Bom, o primeiro dia mal terminou, nós já estávamos super ansiosos pelas palestras do segundo dia. Verdade. E aí o segundo dia foi tão especial quanto o primeiro e já começamos junto com o Ian, da Get Edu também, falando um pouquinho de saúde dos alunos, sócio emocional, formas de avaliar o aprendizado e na evolução do aluno. Tudo isso usando planilhas associadas a gráficos temporais junto ao Google Classroom. E aí eu espero que tenha sido uma experiência tão significativa pra quem assistiu quanto foi pra nós. Ah, com certeza absoluta foi. E foi muito especial pra falar pra tanta gente as coisas que o Google pode propiciar dentro da sua sala de aula. Verdade. Agora, pra mim, o segundo dia, depois com a palestra do Lucas, de Minas Gerais, também foi maravilhoso. Dá pra acreditar que ele ensinou uma maneira de criar um game de verdade, utilizando o Google Maps. Eu achei sensacional. A possibilidade pedagógica que o Google Maps traz e o que o Lucas apresentou pra gente foi fantástico. Expandiu horizontes em relação a tudo que nós possamos imaginar de mapas. Dá pra criar atividades muito divertidas em sala de aula. Lucas, é verdade. Assiste. Vale a pena voltar lá porque ele mostra o passo a passo. Mas também foi fera o terceiro e último dia. Nós começamos dando algumas dicas de como organizar aulas criativas, utilizando as ferramentas do Google. E quem assistir já vai ter uma boa noção de como criar uma aula do início ao fim, utilizando as ferramentas Google. Por falar em qualidade, que tal a aula da Ana Janete? Foi realmente inspiradora. A gestora lá do Espírito Santo. Ela teve uma experiência de avaliação de aprendizagem dos professores, usando o Google Maps. E aí uma avaliação em larga escala, porque era um trabalho pra futuros diretores. Ela criou essa avaliação, mostrou pra gente como é que ela fez esse processo e foi maravilhoso. Na sequência nós tivemos o Tiago, que também é um expert, lá de Fortaleza. E ele também falou sobre o YouTube. Mas o foco dele foi como usar as ferramentas de analytics pra entender o engajamento das aulas que foram publicadas no canal dele. E como nós podemos usar tudo isso a nosso favor. Vale a pena assistir. Bom, pra terminar o nosso simpósio, nós tivemos a participação do Edese de Timbó, Santa Catarina, que discorreu um pouquinho sobre tecnologias digitais na gestão educacional. E aí ele terminou sua apresentação com um vídeo maravilhoso da Prefeitura de Timbó, em homenagem a professores e alunos e ao momento que nós estamos vivendo. Gente, ponto alto, porque vimos ali a realidade acontecendo dentro de um município. Foi muito impressionante e acabou com a temperatura. Vamos lá, hein? Fechou com chato de novo. Bom, nosso simpósio, como nós falamos, também teve a participação dos nossos formadores da Get Edu, que falaram um pouquinho de Interland, como usar formulários, trilha adaptativa no formulário. Então vale a pena conferir que tem várias dicas pra vocês, pra que vocês extraiam o máximo de conhecimento, pra aprimorar ainda mais suas aulas, tanto online quanto presenciais. Recomendamos a vocês que não conseguiram assistir, que vocês voltem lá na playlist. Vai estar aqui todos os links dos três vídeos da playlist, pra que vocês possam ver essas apresentações, aprender muito com cada um dos nossos palestrantes, parceiros e clientes. E, enfim, ver tudo que a gente preparou pra vocês. Verdade. Foi maravilhoso. O simpósio terminou e agora também chegamos ao final de mais um News. É sempre um prazer trazer conteúdos de qualidade pra vocês, pra que sejam bem úteis aí no seu dia a dia. Compartilhe esse vídeo com o seu grupo de comunicação, assine o canal e ative as nossas notificações. Nós nos vemos na próxima semana, que vai ser o último News de 2021. Nós vamos chegar ao número 40. Maravilhoso. 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 Nem eu imaginava que íamos chegar a 40 News. Maravilhoso. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.